E aí, gente, demorou, mas chegou. Olha quem tá aqui prontinha. Demorou, mas tá aqui, ó. Prometi que em setembro ela estaria aqui a nossa saia seca barriga. Na verdade, eu passei lá na frente de tudo quanto é lançamento que tem programado, de tanto que vocês pediram. E aí, a lavagem desta a gente resolveu fazer bem básica, basicona de tudo. Ó, o nosso xalotinho aqui atrás que vocês tanto amam. Por que básica? Porque, tipo, todo mundo merece ter uma seca barriga basicona e que combine com tudo. O tamanho dela é midi, super tamanho que todo mundo gosta, então não tem como errar. A primeira tem que ser assim, né, gente? A gente precisa ter a basiquinha do momento. E com a nossa seca barriga, gente, esse elástico que a gente colocou nela, ela é travado na saia, ou seja, não sai, ó, tá vendo? E você pode ajustar conforme você quer. É uma cinta, mais ou menos. Olha aqui a diferença com ele fechadinho. Olha a minha barriga, dá uma olhada. Cadê a barriga? Não existe. É isso aí, gente. Primeira mão para as nossas seguidoras do Stories, para depois a gente jogar no feed do Instagram. Eu não tô grávida, viu? É só uma gordurinha a mais, tá? Olha aqui. E aí E aí E aí